Música Mano, já tô até vendo esse pedaço, eu vou dar um pouco calçado Eu que é mulher aninha, vontade de praticar logo, bebê filha Hit maker Depois da quarentena essa porra vai dar problema Depois da quarentena essa porra vai dar problema Vai ser um tal de desce, desce, bota, bota, senta, senta Empina essa rapeta pra jogar sem tela Bota, 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 b Caralho Isso é sécul insider de botadão Qual essa bunda no chão É soca tuca tuca down Qual essa bunda no chão É sécul insider de botadão E se ta vibrar aldão Mais tensão não para não Depois da quarentena essa porra vai dar problema Depois da quarentena essa porra vai dar problema Vai ser um caos, desce, desce Bota a porta, senta a sala Empina essa rapeta pra falar Lá eu sei a dificuldade регуляção Diga pra escissão É um rique de dedinhos Amada Mas você sai de cima quando senta essa menina no chão A mamila não tá dando pra parar Tô trancada, mas um dia só libera a putaria Porque eu juro, mas um dia não vai dar pra segurar Colha essa bunda no chão, sequência de botão Colha essa bunda no chão, eu só quero Catucatudadão, colha essa bunda no chão É sequência de botadão Eu já vi parar com tudo, mas tesão não para não Colha essa bunda no chão, é sequência de botadão Colha essa bunda no chão, é só catucatudadão Colha essa bunda no chão, é sequência de botadão Eu já vi parar com tudo, mas tesão não para não Depois da quarentena essa porra vai dar problema Vai ser um tal, desce, desce, bota, bota, senta, senta Empina essa rapeta pra jogar sempre Eu já vi parar com tudo, mas tesão não para não Nem álcool gel mata sua vontade